Mel Rios Você me deixou, logo você meu amor E hoje vou viver, vou pra longe de você Nunca foi difícil te esquecer Eu já não te amo, tenho o que falar A sua insegurança vai me permitir tentar Você fez de tudo pra me esquecer Esse sentimento continua a crescer Esse segurança te consome, te consome Esse segurança te consome, te consome Olha o que vou te dizer Na minha vida não quero você Tudo entre nós mudou Você nunca foi o meu amor Você me deixou, logo você meu amor Hoje vou viver, vou pra longe de você Nunca foi difícil te esquecer Eu já não te amo, tenho o que falar A sua insegurança vai me permitir tentar Você fez de tudo pra me esquecer Esse sentimento continua a crescer Eu já não te amo, tenho o que falar A sua insegurança vai me permitir tentar Você fez de tudo pra me esquecer E esse sentimento continua a crescer E essa insegurança te consome, te consome E essa insegurança te consome, te consome E essa insegurança te consome, te consome Agora é diferente, você não me quer mais Nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás Errado foi eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Chama no repertório novo da Mel Rios Agora é diferente, você não me quer mais Não me quer mais Nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás Errado foi eu Errado foi eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Só mais um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Já me machuca Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô fugindo dessas brigas Hoje não tem violão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se esgassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas amas Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se esgassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte André, por que você me traiu com o José? Quantas histórias vai? Chama na pressão, seu Ramiro Vem com o meu rio, Zé Meu rio Contra fatos não há argumentos Realmente você não tava com fulana Mas agora eu tô entendendo Todo mundo tá sabendo Nem precisa se explicar Seu problema não era eu Nunca foi eu Mas não tem problema Seu negócio é outro esquema André, André Achei que você tava me traindo com outra mulher André, André Pensei que era Maria e me traia com o José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André André, André Pensei que era Maria e me traia com o José Chama no repertório novo da Mel Rios Seu problema não era eu Nunca foi eu Mas não tem problema Mas não tem problema Se seu negócio é outro esquema André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André André Achei que era Maria e me traia com o José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Pensei que era Maria e me traia com o José Pensei que era Maria e me traia com outra mulher Pra te fazer um pedido pra o nosso bem Quando olhar os meus stories Não me siga Pra acabar de vez com essas recaídas Pega suas coisas, vamos embora Você já conseguiu o que queria Peguei por uma noite Um amor que perdeu pra toda a vida Olha, a gente se rouba nesse môtel de manhã Não tem sentimentos Só tem ressaca e arrependimento Olha, a gente se rouba nesse môtel de manhã Não tem sentimentos Só tem ressaca e arrependimento Esquece se eu falei alguma coisa Eu tava bebendo Esquece se eu falei alguma coisa Eu tava bebendo Pega suas coisas, vamos embora Você já conseguiu o que queria Olha, a gente se rouba nesse môtel de manhã Não tem sentimento Só tem ressaca e arrependimento Olha, a gente se rouba nesse môtel de manhã Não tem sentimento Só tem ressaca e arrependimento Esquece se eu falei alguma coisa Eu tava bebendo Eu tava bebendo Repertório novo na Mel Rio Vem curtir comigo, vem Mel Rio Você dormia fora e eu dormia em casa 1 a 0 pra você Você sempre me traia Eu fingia que não via 2 a 0 pra você Eu tenho verdade demais Eu fui boazinha demais E o que se fez Se aproveitou É vivendo e aprendendo 40 do segundo tempo O jogo virou Sabe aquele gemido Que eu cantava em teu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Sabe aquele gemido Que eu cantava em teu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Eu tenho verdade demais Eu fui boazinha demais E o que se fez Se aproveitou É vivendo e aprendendo 40 do segundo tempo O jogo virou Sabe aquele gemido Que eu cantava em teu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro Tá no repertório de outro Sabe aquele gemido Que eu cantava em teu ouvido E te deixava louco Tá no repertório de outro 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 Mel Rios Mel Rios Vem com a Mel Rios Vem Vai sair Tudo bem Se produzir inteiro Pra tentar impressionar alguém Deixa ele fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí Perder umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Essa é a sua ainda tem volta marcada Esse amor Tudo bem Se produzir inteiro Pra tentar impressionar alguém Deixa ele fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí Perder umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá Tudo bem Assim não dá Você não se decide se quer ir ou quer ficar É sempre a mesma história Se tem outra pessoa me diga Mas se sou o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez e fica Para de ficar fazendo drama Para que um dia a gente cansa Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Repertório novo da Mel Rio Chama na pressão seu Ramião Se tem outra pessoa me diga Mas se sou o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez e fica Para de ficar fazendo drama Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Para que um dia a gente cansa Ou ama ou não ama 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 Tá, entendi, desde a manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava Agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu queima Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode parar Tu só lembra de mim quando tu quer Quando a gente tava junto, você só vacilava Agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode parar Tu só lembra de mim quando tu quer amar Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode parar Tu só lembra de mim quando tu quer Ah, 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 ah Repentório novo da Mel Rio Vem curtir comigo, meu Mel Rios Ele me bloqueou do WhatsApp da sua rede social E eu querendo me explicar, ele não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ele me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ele me bloqueou do WhatsApp da sua rede social E eu querendo me explicar, ele não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ele me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do carro do carro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto